Olá pessoal, eu quero jogar um jogo. Para ver um novo filme de Jigsaw, vocês vão ter que ver todos os 7 filmes da franquia Jogos Mortais. Mas tome cuidado, porque quando eles acabarem, a sua cabeça vai estar assim. A alternativa é assistir esse vídeo, e verão morrer telespectador. Faça sua escolha. Jogos Mortais, provavelmente a franquia de terror mais famosa que surgiu até agora, no século XXI. A franquia começou com um roteiro, que virou um curta, e que depois virou um filme que ia ser lançado direto para a DVD. Mas o filme foi tão bom, que ele acabou sendo lançado no cinema, e gerou um lucro de mais de 100 milhões de dólares. Na época do seu lançamento, a empolgação com o filme foi tanta, que ele lançou 6 continuações, com uma sétima programada para sair em breve. Além de 2 jogos de videogame, e até uma montanha-russa. É sério isso. Enfim, nesse vídeo eu vou falar dos 7 filmes lançados, quais são seus pontos positivos e seus pontos negativos. Com spoilers, obviamente, então cuidado. Começando com... Jogos Mortais, dirigido por James Wan. A história do primeiro filme segue Adam e Lawrence, dois homens que acordam acorrentados em um banheiro abandonado, e são coagidos a jogar um jogo. Onde eles têm que seguir pistas, descobrir por que estão lá, e o que eles têm que fazer para sair. O roteiro também foca no detetive Tapp, que investiga os assassinatos cometidos pelo assassino Jigsaw, o homem responsável por esses jogos. Eventualmente, as histórias se encontram, e basicamente todo mundo morre e o Jigsaw ganha. Pontos positivos! Direção, dá pra ver o nascimento do estilo do James Wan aqui, os movimentos de câmera, os jumpscares inteligentes e o uso do espaço no geral. Os personagens são muito bons, Adam e Lawrence parecem pessoas reais. Atuações ótimas, que vem de um elenco bem legal, tem o Carrie Ellis, Lee Fanel, Danny Glover e... Ei, esse não é o Ben do Lost? O roteiro é muito bom. O jogo principal tem vários detalhes, que vão sendo explorados aos poucos, e o filme também vai dando várias dicas pra solução final. A fotografia é bem bonita, com bastante influência de Seven. O design de produção é incrível, tudo que é icônico da franquia já tava nesse primeiro filme. Tem o boneco, o triciclo, essa armadilha, as frases de efeito, enfim, foi um tiro certeiro. Os efeitos não são tão gore quanto as pessoas acham, mas eles são muito bons, principalmente a maquiagem. O plot twist desse filme merece uma menção aqui, porque puta que o pariu, é tão foda que tá até na nossa vinheta da Spoiler Zone. Pontos negativos! Eu não gosto da montagem, eu acho um pouco datada, com efeito barato demais. Um dos slow motion mal feitos e uns movimentos acelerados bem zoados. O pé amputado do Lawrence Gordon aqui tá bem mal disfarçado. Tem essa cena que parece que o Jigsaw tá chegando em casa no elevador usando esse roupão, como se ele usasse esse roupão, tipo, no dia a dia. Imagina ele não assina a padaria, gente. Olá Jorge, eu quero 300 gramas de mortadela, por favor. Enfim, o primeiro Jogos Mortais pode até ter anos 2000 tatuado na testa, mas é justamente por isso que é um dos clássicos do terror mais recentes da história. Ele quase é um vale a perna ver de novo. Desculpa, gente. Jogos Mortais 2, dirigido por Darren Lane Bowsman. O segundo filme segue a história de detetive Eric Matthews, que acha o esconderijo de Jigsaw e tá lá interrogando ele. O problema começa quando ele descobre gravações de um jogo, que consiste em 7 pessoas presas em uma casa com um gás venenoso. E eles têm que passar por umas armadilhas pra conseguir escapar. Ah, e uma dessas pessoas é o filho do detetive, que na verdade, ei, esse não é aquele cara do Pânico 4? Bem, no final nem todo mundo morre, mas o Jigsaw ganha mesmo assim. Esse filme volta com bastante gente da equipe de produção do filme original, e basicamente todos esses aspectos continuam a mesma coisa. PONTOS POSITIVOS Eu gosto da cena inicial. É provavelmente a melhor armadilha de começo de filme da franquia. A fotografia e a iluminação são legais. O diretor pega uns planos bons também. Os personagens da parte da investigação são bons, principalmente a detetive Carrie, que é especialista no Jigsaw. A trama da casa também é ótima. É o clássico Five Strangers. São vários estranhos que têm que descobrir algo em comum e fazer algo bizarro pra sobreviver. A personagem da Amanda nesse filme é bem legal também. Ela ser aprendiz do Jigsaw é uma coisa que sai meio do nada, mas que funciona. As atuações também. O Donnie Wahlberg tá surpreendentemente bem, mas quem rouba a cena total é o Tobin Bell. No primeiro filme ele não faz nada, ele só fica deitado lá, mas aqui ele tá ótimo. Os efeitos são muito bons, sem ser aquele gore exagerado ainda. O plot twist do filme, que é que eles se passam em tempos separados, é um dos melhores da franquia também. E o design de produção é foda. As armadilhas, a casa bizarra, o covil do Jigsaw, é tudo muito bem feito e muito bem detalhado. PONTOS NEGATIVOS Como é o mesmo montador, continuam os mesmos problemas de montagem. Falando nisso, quem edita os vídeos do Jigsaw? Porque assim, eu bem imagino um filme inteiro do Jigsaw colocando os funcionários da Adobe nas armadilhas, porque o premiere dele desligou sozinho sem salvar o projeto. O filme tem alguns diálogos meio ruins e esse personagem em específico parece uma caricatura de tão forçado. Eu acho muito engraçado que o Jigsaw se deu ao trabalho de gravar uma mensagem no celular do moleque falando Ele não está aqui no momento. A justificativa do Jigsaw sobre instinto de sobrevivência é meio cretina, quando no filme anterior ele coloca um cara com veneno no corpo, antídoto no cofre, combinação do cofre misturado e um monte de número na parede. A única luz da sala é uma vela e o cara está coberto de gel inflamável e tem caco de vidro no chão da sala e PORRA Jigsaw, instinto de sobrevivência é meu cu, isso é impossível. Acho que a maior decepção desse filme é que eu queria ver mais da casa. Tem sete personagens, mas a gente só vê a armadilha de três deles. E eu realmente acho que dava pra fazer um filme inteiro só com essa premissa. Jogos Mortais 2 é provavelmente o melhor da franquia depois do primeiro. Ele tem seus erros, mas no final ainda é um filme razoavelmente tenso e divertido. Jogos Mortais 3, dirigido por Darren Lynn Bousman. O terceiro filme é o ponto que começa a ficar estranho. Esse é o famoso filme onde o John Kramer e a Amanda sequestram uma médica pra deixar ele vivo o tempo suficiente para um cara chamado Jeff completar o jogo dele. O jogo do Jeff envolve uns troços de superar a morte do filho e perdoar umas pessoas ou algo assim. No final não importa porque todo mundo morre, incluindo o Jigsaw, mas ele ganha mesmo assim. Pontos positivos! O que tem mais destaque nesse filme é o design de produção, de novo. As armadilhas principais são todas muito bem feitas. A fotografia também é legal em alguns momentos, principalmente nas armadilhas. As cenas que explicam como o Jigsaw e a Amanda fizeram a armadilha do primeiro filme também são bem legais. Os efeitos aqui também estão muito bons, principalmente a cena da cirurgia. Pontos negativos! O roteiro é muito canastrão. A personagem da Amanda terminou o filme 2 tão fodona, nesse filme ela só chora e reclama o tempo todo. E tem tipo, ciúmes do Jigsaw? Porra é essa? A personagem interessante da detetive Carrie morre no começo do filme pra focar na história do Jeff, o cara mais sem carisma do mundo. Algumas coisas muito inexplicáveis acontecem, tipo, a fita VHS que a detetive tá assistindo vira uma transmissão ao vivo? Como? Ah sim, a gente deve ressaltar que o filme tem 1 hora e 57 de duração. E o ritmo é horrível de lento. Eu cronometrei. Desses 117 minutos de Jogos Mortais 3, são 34 minutos de Jogos Mortais e 83 de Grey's Anatomy. Eles realmente usaram o jumpscare do espelho do banheiro nesse. Tenho nem o que dizer. Aqui o Bosman começa a desenvolver o estilo dele na direção. Infelizmente o estilo dele é Ripple, da Generic Opera. Isso significa que temos cenas estouradas sem motivo, cenas embaçadas sem motivo e muita ação incompreensível. A armadilha das correntes é uma das piores da franquia e... Ei, esse não é aquele fantasma do Inserius que parece o Danzig? Jogos Mortais 3 tem todos os seus problemas, mas ele pelo menos tenta ser diferente. Eu quase coloquei como sonífero, pela duração desnecessária. Mas acho que se tirar uns 20 minutos, a gente tem um filme legal aí embaixo. Jogos Mortais 4, dirigido por Darren Lane Bousman. O filme 4 tem como personagem principal o Tenente Rig, que aparece nos últimos dois filmes. Ele passa por uns jogos que tem uma lição de moral meia boca pra tentar salvar o detetive Matthews e o Hoffman. Ao mesmo tempo, dois agentes da FBI estão investigando o caso agora. No final tem uma grande revelação de que o Hoffman é o novo Jigsaw e, naturalmente, todo mundo morre e ele ganha. E esse é provavelmente o filme mais pesado em flashbacks, contando bastante das origens do Jigsaw original. Sabe, coisas como sua primeira vítima, sua primeira armadilha e seus investimentos no mercado imobiliário. Só coisas interessantes. PONTOS POSITIVOS! Eu gosto da cena de autópsia do John Kramer. O efeito de saturação é um pouco brega, mas ele funciona ainda. A continuidade de personagens é legal. Tanto o Rig quanto o Hoffman já apareceram em alguns filmes antes deles virarem personagens principais. A história de origem do John Kramer é uma das partes mais legais do filme, e podia ser o filme inteiro só isso. Tem algumas ideias boas de armadilha e de cenário. Design de produção e efeitos muito bons, mas acho que a essa altura isso vai sem mencionar, né? PONTOS NEGATIVOS! O filme 4 foi quando o Lifo Anel parou de escrever. Ou seja, a partir daqui a parada começa a virar fanfic. A motivação do Jigsaw já era ele ter câncer. Não precisa da mulher dele perder o bebê, e isso não é novela mexicana. Aliás, é bacana que eles quiseram fazer graça e colocar um monte das vítimas na clínica da Jill. Mas assim, isso não ia deixar meio óbvio pra polícia que o assassino tava envolvido com essa clínica depois de, sei lá, a terceira morte? A maioria das armadilhas são uma merda, com exceção dessas duas aqui. O Jigsaw tá em capa de revista? Na moral, essa cena parece coisa de corra que a polícia vem aí. O Rigsaw vai pegando coisas progressivamente exageradas, faltava só terminar com uma G Magazine. Os agentes do FBI, nossa senhora. A Paris é totalmente sem graça, e o Stram é o melhor detetive do mundo porque ele lê a porra do roteiro. Sério, a quantidade de vezes que esse cara descobre coisas aleatoriamente, e ei, esse não é o Luca de Gilmore Girls? O final desse filme tenta enfiar tanto a reviravolta que acaba se enrolando. No final, Jogos Mortais 4 acaba sendo um dos mais sem graça da franquia. Ele não chega nem a ser horrível, ele só não é nada memorável, mas a sua falta de sentido e forçação de barra no geral fazem ele ser bem trash. Jogos Mortais 5, dirigido por David Hackle, que fez o design de produção dos filmes anteriores. Jogos Mortais 5 segue sei lá quantas histórias ao mesmo tempo. O Hoffman é o assassino, o Stram tá atrás dele, e ao mesmo tempo tem essa outra anta desse detetive tentando investigar sei lá o que ele tá fazendo. E ao mesmo tempo tem um jogo rolando com cinco estranhos presos em um bagulho tendo que sobreviver. No final, você já sabe o que acontece. PONTOS POSITIVOS! As armadilhas aqui são boas de novo, e o Jigsaw volta a dar umas dicas sutis ao invés de explicar tudo logo de cara. Os efeitos de gore são bem viscerais aqui. O design de produção é bem legal, de novo. O filme foi dirigido pelo cara, né? O plot twist de que o grupo tinha que trabalhar junto o tempo todo, na verdade, é muito bom também. PONTOS NEGATIVOS! Aqui já tá cheio de cena de torture porn, o que pra mim cai sempre naquele problema. Não é tenso, é só grotesco. Tirando o Stram e o Hoffman, todos os atores aqui são bem ruins. O jogo que devia ser o principal é jogado pra escanteio e tem uma história bem qualquer coisa, que sinceramente, foda-se. O roteiro tentando enfiar o Hoffman nos outros filmes pelos flashbacks é muito canastrão. Peraí, mas como o Hoffman fez o vídeo da marionete? Ele fez uma marionete igual a do Jigsaw ou ele editou a voz dele por cima? Aliás, como ele construiu esse pêndulo? A porra da linha do tempo de Jogos Mortais fica uma bagunça e pra tentar fazer sentido disso tudo eu precisava de um vídeo só pra isso. Por mais que esse filme seja praticamente um desastre, eu não consigo nem ficar entediado assistindo isso. Então, é aquilo, né? Jogos Mortais 6, dirigido por Kevin Gerrit, o montador dos outros filmes. Isso não vai prestar, né? A história desse filme é sobre aquele dia que o Jigsaw foi rejeitado pelo seguro de vida. E aí ele colocou todo mundo da companhia em umas armadilhas. Sério, até a porra do faxineiro tava nas armadilhas. E a história do Hoffman com a ex-mulher do Jigsaw fica mais enrolada ainda e eu, sinceramente, não me importo mais. Esse é o primeiro filme que o Jigsaw não ganha no final, então tem isso. Pontos positivos! Design de produção. O cenário do zoológico abandonado é um dos mais legais e mais bem aproveitados. As armadilhas principais são boas até, apesar de parecer que eles já esgotaram as ideias faz um tempo. Pontos negativos! O roteiro é bem cafone e o jeito que ele trata a companhia de seguro fica parecendo uma crítica social foda. E os personagens são muito caricatos, assim, de corporação malvada, não dá pra levar a sério. Os efeitos aqui são bem filme B, principalmente a cena inicial. Aliás, essa primeira armadilha é outra sem intenção nenhuma, é só grito e sangue. Os flashbacks da vez tentam forçar a Jill em momentos dos outros filmes, isso nunca dá certo. O Hoffman é o pior detetive do mundo. Ele não sabia que podia identificar a faca pelo ferimento. Porra, Hoffman! Eu vi isso no CSI! Talvez você ficasse menos tempo construindo o pêndulo e editando o vídeo, talvez você soubesse mais de investigação. Os detetives Pérez e Erickson são duas antas. Eles sabem que o Hoffman é o assassino e levam ele armado pra única sala com as evidências. Nesse filme até o Tobin Bell parece meio entediado. Mas eu acho que a pior coisa é colocar o Jigsaw falando que ele tem dinheiro pra fazer o tratamento do câncer dele. Então por que ele não fez a porra do tratamento? Foi realmente melhor gastar todo esse dinheiro com essas armadilhas todas, né? Cara, eu nem sei porque eu me dou trabalho, vocês sabem a nota desse filme. Jogos Mortais, o capítulo final. Eu inclusive tô surpreso que esse foi o único filme com um subtítulo estúpido. Dirigido por Kevin Gellert, de novo. Essa morte horrível da franquia segue a história de... Sei lá, esse filme é uma bagunça. A Jill tá fugindo do Hoffman, que virou um vilão de slasher em tempo integral. Ao mesmo tempo, esse cara achou que era uma boa ideia lançar um livro falando como ele sobreviveu uma armadilha do Jigsaw, quando na verdade ele nunca passou por uma. Grande surpresa, o Jigsaw coloca ele em uma armadilha e no final ele se fode. Ah, o Dr. Gordon decide voltar nesse filme também. E ele tava ajudando o Jigsaw o tempo todo. No final das contas, basicamente todo mundo morre e o Dr. Gordon ganha. A vida dá voltas, não é mesmo? PONTOS POSITIVOS! Carrie Ellis volta, e isso é basicamente uma das melhores coisas do filme. Eu acho bem legal o conceito do cara que mentiu ter sobrevivido a uma armadilha, e aí ele é obrigado a realmente sobreviver àquela armadilha. E o ator que faz ele é bem bom também. A cena final do Dr. Gordon deixando Hoffman no banheiro é realmente o único jeito que eu aceitava pra essa franquia ter acabado. PONTOS NEGATIVOS! As motivações do Jigsaw aqui são as piores. Nessa cena ele literalmente coloca as pessoas pra morrer porque a mulher tá traindo os dois caras. Tem essa também dos racistas, eu não sei porquê, mas ouvir a voz do Jigsaw falando Vocês são todos racistas, só parece meio bobo. Ei, esse é o Chester Bennington do Linkin Park? Os efeitos até são legais, mas pra diminuir a censura do filme eles pintaram o sangue de rosa na pós-produção. O detetive Matt Gibson é um dos piores personagens que eu já vi, esse cara é uma porta. Aparentemente no universo Jogos Mortais se você chutar uma árvore cai em três detetives incompetentes, porque porra... Ele é tão zoado que ele morre pra uma metralhadora que literalmente sai do chão no final do filme, e ninguém nem se importa com isso. Esse filme tem tipo um jogo mortal ao ar livre e um grupo de sobreviventes anônimos do Jigsaw. Isso é ridículo, parece um filme paródia. O Topping Bell praticamente só aparece em uma cena do filme. E cara, olha a roupa que o John Kramer tá usando. Parece que ele usou aquele roupão por tanto tempo que ele esqueceu como as pessoas normais se vestem, e aí ele foi de Eminem. E claro, nada que o Hoffman faz, faz sentido nenhum. É sério, como ele sabia onde eles estavam escondendo a Jill? E por que ele mandou um CD-ROM pra eles, ao invés de só esperar o detetive ir embora e ir lá... Ah, cê me foda-se. Eu desisto de encontrar sentido nesses filmes. Jogos Mortais 3D é definitivamente um dos piores da franquia. Mas porra, eu vou dar o crédito, é um filme engraçado pra caralho. Enfim, é isso. Acho que Jogos Mortais é uma franquia que não tem filmes ruins. Ok, deixa eu refrasear. Ela definitivamente tem filmes ruins. Mas eles são ou bem trash, ou eles são decentes. Então não chega até nada tediante. A história é uma bagunça, e cada filme que passa ela fica mais enrolada, mas é razoavelmente divertido. Se for pra recomendar, eu diria pra assistir os dois primeiros. E ver o 3 assim, só pra fechar a trilogia. O resto assiste só se você realmente se interessar muito. E essa foi a retrospectiva de Jogos Mortais. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, e comentem aí o que vocês acham da franquia e qual é o seu filme preferido. E fique ligado também no canal, que em breve faremos a crítica de Jigsaw. Jogos Mortais 8, ou Legado, sei lá qual nome que esse negócio tá agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.